Vou te dar-lhe um papo, o resto não é até tipo o Talibã Porque aqui quem tá rimando é o MC Kalan O inimigo do Batman, que aqui ninguém se mete Tô na zona norte, tô na vista alegre Alô rapaziada, vacilou do Virapó No palco do Coringa eu tiro foto com o menor Alô rapaziada, puta que pariu Esse é o melhor baile do Brasil O bagulho é doido, vou te falar E se tentar, vai se complicar Já que o bagulho é sério, aqui tu não se ilude Um forte avanço pra todos meus fanclube Se liga meu parceiro, com satisfação Quem tá gostando do baile, barulho e levanta a mão É que as meninas é o terror É que as meninas é tenebrosa Viva de usar o Tamaquimô Elas o Zanarki de Elas o Zanarki de Elas o Zanarki de É Zanarki na parte Elas o Zanarki de Ae, a todas as crianças presentes aí A todos os fanclube Muito obrigado pela presença Certo? É que eu trombei calorinha De aparelho e olhos claro A galera não é uma ideia Eu fiquei apaixonado A brisa do amor A galera não é uma ideia Aquela da Na frente, na frente do dia E se tiver namorado Vai tocar na amizade Enquanto cê trompa ele Fala que eu vou ter mal E se caso tiver solteira Eu vou ter mal Mas tem greia pra tocar Hoje cê tá maravilhosa Eu adorei o Tamaquimô Gostei da picadinha É que as meninas é o terror É que as meninas é o terror É que as meninas é o terror E a gente usa o Tamaquimô Elas o Zanarki de Elas o Zanarki de Ela é o Zanarki de Ela é o Zanarki de Se ligar no meu papo Aqui tu não se espanta Se ligar no meu papo Aqui tu não se espanta Esse vale em homenagem A todas as crianças